O Bandeirinha O Bandeira fincou o pé ali Daqui eu não saio É aqui Daqui eu não vou sair O Nicolas foi lá Custava o Bandeirinha ter dado licença Para o jogador bater o lateral Para quem entrar nessa briga À toa Gera um problema de controle de jogo Olha só o árbitro agora Discutindo com o jogador do Grêmio É desnecessário A gente tem que ter inteligência emocional Para levar o controle Da melhor forma possível O jogador com o Nicolas do Grêmio É... É...